A equipe do Ferenci voltou a campo ontem no estádio Pedro Amorim para tentar, diante dos bonfinenses, a sua primeira vitória no campeonato baiano jogando em Senhor do Bonfim. A equipe vinha de derrota para o Bahia por três tentos a dois e enfrentou lanterna do campeonato baiano à equipe do Juazeiro. No primeiro tempo, a equipe do Ferenci encontrou uma série de dificuldades para chegar até o gol adversário. Foi um time totalmente diferente das últimas apresentações realizadas aqui em Senhor do Bonfim e até mesmo fora, com o triunfo contra o Juazeirense e o Juazeiro e a derrota para o Bahia por três a dois. O time do técnico Roberto Zanatta definitivamente não se encontrou. Apesar de tentar furar o bloqueio, a equipe do Ferenci não conseguiu terminar o primeiro tempo chegando ao gol adversário com o que a torcida mais esperava. Um triunfo já no primeiro tempo. As equipes voltaram para o segundo tempo bem diferentes no seu comportamento. A equipe do Juazeiro, que praticamente o torcedor Bonfim já tinha esta vitória como certo do Ferenci diante da equipe do Vale das Carrancas, foi quem abriu o marcador. Aos seis minutos da segunda etapa, numa cobrança de penalidade máxima, Nino Guerreiro abriu o placar para a equipe do Juazeiro. O resultado deixou apavorado a equipe do Ferenci, que não jogava bem e ficou pior ainda dentro de campo. O time tentava pressionar, pressionar, mas na realidade faltava um pouco mais de seriedade aos jogadores do Ferenci, que pareciam abatidos com o resultado até então de um para o Juazeiro, zero para a equipe do Ferenci. O técnico Roberto Zanatta fez algumas alterações na equipe para tentar evitar uma segunda derrota consecutiva no campeonato baiano e evitar um vexame diante do torcedor que foi o estádio Pedro Amorim. Ao final, a equipe do Ferenci acabou sendo premiada por fazer pressão junto à equipe do Juazeiro. Após uma cobrança de falta, a bola foi alçada na área e o goleiro rebateu e ela sobrou para o zagueirão Valdo. Aos 44 minutos do segundo tempo, igualar o marcador no estádio Pedro Amorim. Final, Feirense 1, Juazeiro também 1. É um grupo de Ferenci!